Aquele abraço, meu amigo Canidé do Chapelão O Ponte de Nova Parnamirim Valeu, meu irmão! Vamos tentar! Só pra que ama! Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não estava afim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão que teria ao teu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Eu fiz pra merecer você Porque ninguém Porque ninguém Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não estava afim Até desacreditei de mim Até desacreditei de mim Tudo se transformou Você que me faz cantar Assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Sem nenhuma ilusão Você que me faz cantar É só pra quem ama É só pra quem ama É bom dançar Isso, garoto Valeu, Irode Aquele abraço, meu filho Na, 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 na Na, 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 na Ibanaldo ao vivo Cantando o Melhor da Seresta, pra você Amar seus defeitos é minha vida Eu mudo de casa caso você mude Sombra não use, brilho não coloque Seu mostro é perfeito sem nenhum redor Não mude o corte nem os seus capês Você faz moda sem ter que montar Não use pulseiras nem brincos, pra quê? Você usa joias, essa joia é você Não use pulseiras nem brincos, pra quê? Você usa joias, essa joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar É ao vivo, Ivan Aldo, cantando pra você Quem muda o caráter muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com ação artificial Não devolve o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita fica Como foi ontem que seja amanhã Eu nasci seu homem, vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar É ao vivo É ao vivo Telefone pré-contrato É 9977-1382 É só ligar Meus amigos de bar É hora de ir Não dá pra ficar Que não me desculpar Eu tenho que sair Meu amor já ligou No meu celular Ela está com saudade Morrendo de vontade Querendo me amar Suspenda essa ideira Por favor Vou tomar uma dose De amor Se o meu amor me chama Lá vou eu Me bebe a dar de amor Cair nos braços Foi seu O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto ao coração Seu beijo tem calor Me aquece Seu beijo me enlouquece Seu beijo tem calor Seu beijo tem calor Seu beijo tem calor Eu tenho que sair Meu amor já ligou No meu celular Ela está com saudade Morrendo de vontade Querendo me amar Suspenda essa ideira Por favor Vou tomar uma dose De amor Se o meu amor me chama Lá vou eu Me bebe a dar de amor Cair nos braços Seu O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto ao coração Seu beijo tem calor Me aquece Seu beijo me enlouquece Me passa de tesão Ao vivo É Ivanaldo Cantando pra você Valeu meu querido Cristiano Aquele abraço Papa Francisco Só pra recordar Nosso inesquecível Rossi É Ivanaldo Cantando Pra você Meu amigo Canindé Aquele abraço Meu filho É todo domingo Ao vivo Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Uma flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a cama da noite Que estava comigo Também foi embora Deixaram-se as cordas Sozinho de novo Tive que sair Saí De que jeito Se nem ter um Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boa Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A cor da noite Na boate azul Ao vivo Só pra recordar Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Uma flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Uma boa de azul E quando a noite Vai agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a cama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as cordas Sozinho de novo Tive que sair Saí De que jeito Se nem ter um Para onde vou Muito vagamente Me lembro Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A cor da noite Na boate azul Ao vivo Só pra recordar De banalto Ao vivo Cantando o melhor Da seresta Para você Só pra recordar Garçom Garçom Pegue a chave Do meu carro Que eu deixei Estacionado Ali no fundo Traga mais Dois que cigarro Eu hoje Vou me desligar Do mundo Garçom Se eu ficar Me agressivo Deixa eu quebrar Tudo que eu quiser Amanhã Eu pago Com o dinheiro Vivo Eu pago Todo estrago Que eu fizer Quero ver Lá fora Eu sou um homem Respeitado Cliente especial Em muitos bancos Aqui eu sou pobre Apaixonado Boêmio Do colarinho branco É o Gui Meu querido É demais cedo Aquilo abraço Garçom Eu te peço Não reclame Se hoje Eu beber Fora da Medina Olha se eu der Algum fechame Movido Do defeito Da bebê Garçom Que eu amo Foi embora E agora Ela está Com meu rival Por isso Eu estou Jogado fora Igual confetes Quando acaba o carnaval Pois é Pois é Lá fora Eu sou um homem Respeitado Cliente especial Em muitos bancos Ai que eu sou pobre Apaixonado Poêmio Do colarinho branco Do colarinho branco Do colarinho branco Pois é É ao vivo Depois de tanto tempo acordar Já cansado Já cansado de tanto sofrer Essa noite Dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto Sorrindo Me estendeu a mão Se atirou-se De meus braços E beijou-me Com emoção Me matando A paixão Recolhi Num delírio De felicidade Em soluzos Você me dizia Amor Que saudade De repente Em menos Diminuo Você se transformou Num vulto E logo Desapareceu De repente Em menos Diminuo Você se transformou Num vulto E logo Desapareceu Quero rir Quando acordei Não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronte Do meu travesseiro Meu bem Desapareceu Em menos Afinal do meu travesseiro Em soluços você me dizia Amor, que saudade De repente, em menos de um minuto Você se transformou num mundo E logo desapareceu De repente, em menos de um minuto Você se transformou num mundo E logo desapareceu Quando acordei, não te vi Que desespero Minhas legras rodaram a pronta Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Só pra quem ama Meu amor Era verdadeiro E o teu era virada O meu amor era ouro E o teu não passava De um pedaço de lata Meu amor era rio E o teu não passava De uma fina cascada Meu amor Era de raça E o teu simplesmente Um vira-lata Vem comigo Qual a maté кого que servia O seu amor Vem... Um em noventa e nove Eis my love Eis my love Se botar seu amor na vitrine Ele não vai valer Um em noventa e nove Isso é um amor bom danado Viva Ná Meu amor era verdadeiro E o teu era pirata O meu amor era ouro E o teu não passava de um pedaço de lata Meu amor era rio E o teu não passava de uma fina cascada Meu amor era de raça E o teu simplesmente vira lata Pois é Eis my love Eis my love Se botar seu amor na vitrine Ele não vai valer Um em noventa e nove Eis my love Eis my love Se botar seu amor na vitrine Ele não vai valer Um em noventa e nove Esse amor é bom, viu? Ivan Alto Ao vivo Cantando pra você Só recordações Todos os domingos Um chapelão bar Em Nova Parnamirim Meu amigo Canibé Aquilo abraço Olha A primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim em busca do amor Olha Foi então que eu te conheci Naquela noite fria Nos seus braços Meus problemas me esqueci Pois é Olha Olha A segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra me distrair Eu sentei saudades de você Olha Eu precisei de seus carinhos Eu me sentia tão sozinho Já não podia mais te esquecer Eu vou virar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar com mim Não interessa o que os outros vão pensar Eu sei Eu sei Que você tem medo de não dar certo Pensa que o passado vai estar sempre perto Que um dia eu possa me arrepender Eu quero Eu quero Que você não pense em nada triste Pois quando o amor existe Não existe tempo pra sofrer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar com mim Não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar com mim Não interessa o que os outros vão pensar Alvin Eu sei Que você tem medo de não dar certo Pensa que o passado vai estar sempre perto Que um dia eu possa me arrepender Eu quero Que você não pense em nada triste Pois quando o amor existe Pois quando o amor existe Não existe Tempo pra sofrer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar com mim Não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar com mim Não interessa o que os outros vão pensar 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 Além da surpresa Além da surpresa não tinha porquê Sorrindo presente na dor do passar Nos tempos juntos Deu pra perceber que mais feliz estou Você foi um vento de amor que passou Não deixo nem marcas Pra não se lembrar Para meus olhos Você não tem mais aquela aparência Rosto bem pintado Pele com essência E o poder nas mãos De meter aos seus pés Sua arrogância Foi pela idade Substituída Nos dias que pós Pelo pela vida Você em dez anos E merece seu dez Pouco juízo Pouco juízo Faltado em conselhos Muitas vaidades Dispensando tantas oportunidades Hoje você vive Pouco não poupa ao corpo Pouco Pouco é gato Não perdoa juros Nem da atrasagem Nem da atrasagem Essa é boa É Ivan Aldo Cantando pra você O melhor dos coelho O melhor dos coelhos Recordando o passado O melhor dos coelho Ivan Aldo Ivan Aldo Cantando o melhor da seresta Pra você Ao vivo Telefone pra contato 8801-8346 O dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Meu filho vem cá Passou a mão nos meus cabelos Olhou nos meus olhos Me deixou falar Por onde você for Por onde você for eu sigo Com meus pensamentos Onde você estiver Em minhas orações vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos pra sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce Filho vira passarinho e quer voar Eu nem queria continuar ali Mas o destino quis contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar A minha mãe naquele dia Me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra que eu queria por no pé E sempre ao lado do meu pai Na pequena cidade Ela jamais saiu Ela disse em planalto Vá com Deus Que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos pra sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce Filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar Vivanal Vivanal Pra você levar pra sua casa É só ligar 99771382 O dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Meu filho vem cá Passou a mão nos meus cabelos Olhou nos meus olhos E Deus me deixou falar Por onde você for eu sigo Com meus pensamentos Onde você estiver Em minha mãe Em minhas orações Eu pedi a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos pra sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce Onde ele vem Vilho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis contrariar Mas o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar A minha mãe naquele dia Me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra que eu queria pôr no pé E sempre ao lado do meu pai Na pequena cidade ela jamais saiu Ela disse, Vanaldo, vá com Deus Que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos pra sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce Se não vira passar e me quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis contrariar Mas o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar Recordando os nonatos Na voz, Ivanaldo Meu ex-amor, se não for pedi muito Dei-me outra chance pela última vez Ouço os apelos de quem canta e chora Ivanaldo agora não quer ser mais ex Passa comigo no final de semana Em uma cabana presa aos meus santos Até duvido que segunda vez Você ainda queira dormir em outros braços Até duvido que segunda vez Você ainda queira dormir em outros braços E aí, Ivanaldo Ao vivo pra você Sinta meu rosto, aqueça meu corpo Receba um títico em mim, a mulher Torna possível quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus, se eu ouvir o sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito E se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito E se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Mas é gostoso dançar Como um geólogo do seu coração Desde que eu deixe seu corpo sem mel Me põe a solta no quarto trancar Eu faço um pecado que nos leva ao céu Depois da volta, na troca de afeto No seu alfabeto eu vou doar ao C E ainda tem surpresa que eu só compro Quando eu marca ponto no seu ponto Z Ainda tem surpresa que eu só compro Quando eu marca ponto no seu ponto Z Como um geólogo do seu coração Desde que eu deixe seu corpo sem mel Me põe a solta no quarto trancar Eu faço um pecado que nos leva ao céu Depois da volta, na troca de afeto No seu alfabeto eu vou doar ao céu E ainda tem surpresa que eu só compro Quando eu marca ponto no seu ponto Z Ainda tem surpresa que eu só compro Quando eu marca ponto no seu ponto Z É bom demais, é bom demais É bom demais Se eu me cansar de ficar só Na solidão eu te ligar Por favor, atenda Procurando uma saída Procurando uma saída E ainda tem surpresa Te buscando Toda noite Te esperando Minha vida Minha vida E da minha Anjo Minha vida Minha vida Muito Tudo E da minha Eu tô Me Sabe Você Você Eu espero Eu sei Eu? Por favor, atenda Procurando uma saída Às vezes tenho recaída Por favor, entenda Não sou perfeito e você sabe Às vezes morro de saudade Isso é coisa de quem amar Eu posso até dizer que não Mas se ouvir meu coração É teu nome que ele chama Noite inteira te buscando Toda noite te esperando Minha vida, vida minha Anjo meu, oh meu anjo Onde anda? Viva Naldo, algo vivo pra você Mata a saudade Viva Naldo, ao vivo Valeu Canindé, aquele abraço Luzes na cidade Eu me sinto só Por causa de você Eu te quero tanto Tanto que eu nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Peço que uma estrela Pra te convencer, enfim Eu não sou ninguém sem você E não há você E não há você sem mim Viva Naldo, ao vivo Recordando o passado Só pra os casais apaixonados Igual a mim Só você não vê Finge que eu estou sofrendo Por causa de você Por causa de você Sonhos que não vem Sonhos que não vem Luzes na cidade Eu me sinto só Eu me sinto só Eu me sinto só Eu me sinto só Pra te convencer, enfim Eu me sinto só Pra você Essa é gostosa Essa é só pros apaixonados Vai ser entregado pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o seu galo E vai me pertencer Sou pássaro de cor Que canta ao seu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um gol Quero teu amor bandido Quero isso! Minha alma é viajar Coração independente Por você corre perigo Tô afim dos teus segredos Tirar do teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Estarei aos seus pés Mas ai do teu corpo Um ao seu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalga no seu corpo E a terra paixão Vai se entregar pra mim Que coisa boa É pra se apaixonar Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o seu calor E vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta ao seu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma é viajante Coração independente Por você corre perigo Tô afim dos teus segredos Tirar do teu sossego Você bem mais que um amigo Não diga que eu não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Estarei aos seus pés Asais do teu corpo O mal do seu coração Permita sentir Se entregar pra mim Cavalgar no seu corpo Minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Claro que vai Oh, que coisa boa É Ivanado cantando pra você Ao vivo Benuga do chão É Ivanado cantando pra mim Que de 상alha É Ivanado tentando pra você Asais do teu corpo Todo o seu corpo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto